Oi gente, olha que peça linda e prática que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje ó, é um porta óculos super charmoso e como ele fica lindo ó, tá? E super prático, olha só, botou o óculos aqui dentro, puxou as fitinhas e está fechado. E é ótimo aí pra quem tá iniciando, tá? Serve pra você dar de brinde, pra montar kits pras suas clientes, eu espero que vocês gostem, compartilha já esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso. Se ainda não me segue lá no Instagram, arroba Pricoelhoque, tá? Tem um C no final, eu espero vocês por lá e vamos à aula. Então gente, pra fazer esse porta óculos vocês vão precisar de pouquíssimo material, dá até pra aproveitar aqueles retalhinhos, tá? Vocês vão precisar ó, de dois pedaços do tecido principal medindo 10 por 17, dois pedaços do tecido de forro com a mesma medida, 10 por 17, dois pedacinhos medindo 4 por 12 cada um e dois pedaços de fita de cetim medindo 30 centímetros cada um, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo. Então nós vamos iniciar por essas faixinhas aqui, tá? Nós vamos fazer ó, em cada pontinha dessa, tipo uma bainha, tá bom? Aqui ó, vou pegar, dobro uma vez, bem pouquinho, não precisa dobrar muito, e dobro outra vez. E aqui eu vou passar uma costurinha, vou fazer isso também aqui do outro lado, tá? Tá? Pronto, aqui eu já fiz em uma parte, tá? Fiz dos dois lados, agora eu vou pegar o outro, e o único cuidado que a gente tem que ter é de deixar os dois da mesma largura, tá? Então de um lado ó, a gente nem precisa se preocupar, dobra, dobra e vamos passar a costura. Pronto, ó, de um lado já tá pronto, então do outro é só você posicionar e ver aqui ó, onde termina, tá? Pronto, aqui eu já deixo os dois na mesma medida, ó. Como eu fiz já essa primeira dobra, olha só, então eu só faço mais uma aqui pra dentro, e aí eu sei que os dois vão ficar com a mesma medida, tá? Então aqui ó, só dobra e vamos pra máquina. Prontinho, tá? Então os dois estão prontos, agora vamos pra montagem. Vamos pegar aqui ó, o tecido principal, tá? E nós vamos marcar o meio da parte de cima, certo? Se você não quiser fazer isso aqui, se você já tiver uma certa prática na costura, não precisa, tá? Então ó, marquei o meio na parte de cima, e o meio novamente aqui na outra parte. Então a gente pega aqui esses pedacinhos que a gente já fez o acabamento, e vamos dobrar ele agora assim ó, no comprido, tá? E aqui a gente também pode marcar o meio ó, dobra, e marca o meio. Você pode marcar ou vincando assim ó, ou com pique também. O outro a mesma coisa, ó, dobra no comprido, e vamos marcar o meio. Prontinho, depois de feito isso, a gente vem e posiciona aqui, meio com meio ó, desse jeitinho, tá? Meio com meio, prende, vai ficar assim. Aqui também a mesma coisa, ó, meio com meio, já fiz o pique, põe aqui no meio, e prende. E agora nós vamos passar uma costurinha aqui, prendendo já essa parte aqui onde vai passar a nossa fita, no tecido principal. Prontinho, as duas partes já estão prontas. Aqui, gente, se vocês quiserem passar uma costurinha aqui com um pé de máquina, dá um charminho a mais, tá? Porque quando a gente passar a fitinha, vai ficar fazendo tipo uma franjinha assim pra cima, um babadinho pra cima, tá? Eu vou fazer nesse daqui só pra vocês verem como que vai ficar. É só abrir aqui, ó, e vamos passar uma costura em cima do laranja, tá? De um, pode deixar meio centímetro, tá bom? Pronto, tá? Agora já vamos começar a fechar a nossa peça. Olha só como é fácil. Vamos juntar aqui, ó, frente com frente do nosso tecido principal. E vamos passar uma costura aqui em toda a volta, tá? Deixando aberto só aqui a parte de cima, que é a parte onde nós colocamos esse acabamento laranja aqui, que é onde vai passar a nossa fitinha, tá? Então, vamos lá. Essa costurinha aqui, ó, é bem fácil de fazer, tá? Só fazer aqui o U, é só tecido, e vai ficar assim. Aí, antes da gente virar, nós vamos cortar esses excessos aqui, tá? Dos cantinhos, ó. Corta assim na diagonal, que é pra não ficar fazendo volume na hora que a gente virar a peça. Pronto, aqui a gente já pode virar essa parte principal da peça. Ajeita os cantinhos, e já está assim, tá? Então, agora, gente, vamos pro forro, ó. O forro é super simples, então eu já adiantei aqui um passo, tá? Vocês vão juntar o frente com frente, e vão passar uma costura em cada lateral, tá? Deixando essa parte mais estreita, aberta, tanto em cima como embaixo, tá certo? Vai ficar assim, ó. Então, agora, nós vamos vestir aqui, ó. Passa essa parte laranja, ó, pra baixo, tá? Que é onde vai passar a nossa fita. E nós vamos colocar assim, ó. Por dentro do forro, tá? Dá até pra botar aqui, ó, puxar aqui, por aqui. É super simples. Aí, nós vamos encontrar aqui, costura da lateral. As costuras das laterais, tanto da parte principal, como do forro. Ó, costura com costura. E aqui, eu já posso botar um clipezinho prendendo, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Costura com costura. Costura, certo? E aí, aqui, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, fechando isso aqui, tá? Olha, fica bem certinho o tecido principal com o forro. Então, você não vai ter trabalho nenhum, tá? É só passar as costuras, cortando os tecidos na medida exata, e passando as costuras bem certinhas, isso aqui vai fechar bem certinho também, tá? Então, vamos lá. Só passar uma costura aqui em toda a voltinha, colocando o tecido de forro. Prontinho, gente. Olha como fecha bem certinho, ó. Então, o nosso tecido de forro já está no lugar. Vamos agora, ó, virar, bem fácil, né? Só puxar aqui, ó, o principal. E aí, aqui, ó, depois que a gente vira, você pode botar isso aqui tudo pra dentro. Não fecha agora, tá? Pra não dar problema depois. Então, a gente bota pra dentro, ó. Tá? Deixa lá ainda aberto o forro. E vamos passar uma costura aqui em toda a borda. Essa costura é opcional também, tá bom? Você passa aí se você quiser. Eu acho que fica mais bonito, fica com um acabamento melhor. Se tiver ponto decorativo, você pode passar ponto decorativo aqui em toda a volta. Tá bom? Então, vamos lá. Puxa bem o tecido de forro pra dentro, tá? Não deixa ele voltar nessa hora. Prontinho. Olha o charminho que dá essa costura aqui, ó. Tá? Já passei a costura em toda a volta. Aí, agora sim, eu posso puxar o forro, fazer a dobrinha, né, ó. Se você tiver etiqueta de setinho com as suas informações, pode posicionar a sua etiqueta aqui agora, né? Que aí ela vai ficar lá dentro, bem guardadinha. E vamos passar uma costura aqui, fechando esse forro. Pronto. Forro fechado. Só posicionar, só empurrar lá pra dentro, ó. Arruma os cantinhos. Olha só, gente. Peça praticamente pronta, né? Agora nós vamos só passar a fitinha. Ó, peguei aqui uma agulha de bordado. Eu sempre gosto de usar, né, pra passar fita, elástico. Já dei essa dica várias vezes aqui pra vocês. Vou passar a minha fita, ó. E aí a gente começa de um lado, passa, ó, passa de um lado pro outro, tá? Ó, abraçando aqui a peça, ó. Passei de um lado, vou passar do outro agora. Pronto. Aí aqui, ó, eu já posso juntar as duas pontinhas e dar um nozinho, tá? Lembrem de sempre que forem trabalhar com fita de cetim, de queimar as pontinhas, tá bom? Pra não ficar desfiando depois. Aqui se você tiver uma pedrinha, pode colocar uma pedrinha aqui na fita que vai dar um charme a mais. Aqui, ó, pego o outro pedaço e agora eu vou no sentido contrário, ó. Tá? Aqui tá a ponta da primeira. Então eu vou começar pelo outro lado, certo? Venho aqui, passo pelo mesmo lugar que eu passei a primeira e dou a volta lá pro outro lado. Prontinho, ó. Cheguei aqui, faço a mesma coisa. Junto as duas pontas, certo? E dou um nozinho. Então, ó, dei o nozinho aqui, depois a gente queima e fica assim. Olha só, quando bota o óculos, só puxa aqui, ó. Olha que porta-óculos lindo, tá? Que você tem aí pra oferecer pra sua cliente, ó. Fica aquele babadinho que eu falei. Se você quiser, você pode fazer até maior, tá bom? E olha que charme, gente. Simples, bonito, você pode dar de brinde ou você pode montar um kit, vender com um kit, tá? Olha aqui, ó. O óculos, cabe bem certinho. Olha só. E fica bem guardadinho, protegidinho dentro da bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa aula pra que mais pessoas tenham acesso. Beijos e até a próxima. Tchau.